Oi, meu inscrito preferido, tudo bem com você? Ah, aqui quem fala é a Carol do canal. Hey, lógico Carol. E no vídeo de hoje eu vim ensinar para você como ganhar Robux grátis super fácil e que funciona. Porém, você precisa ter paciência. Se você não tiver paciência, não vai funcionar com você. E meu inscrito preferido, antes de começar o vídeo, eu agradeço por você estar deixando o seu like e também se inscrevendo no canal. E depois é só ativar o sininho das notificações na opção todas, para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal. E meu inscrito preferido, eu quero estar agradecendo vocês. Muito obrigada pelos nossos 74.800 inscritos. Eu estou super feliz, pois nós estamos cada vez mais perto dos 100k para ganharmos a placa do YouTube. E meu inscrito preferido quer saber como ganhar até 100 reais de graça para você comprar muito Robux grátis e também participar da sorteia de um gift card de 30 reais para comprar mais Robux de graça ainda. É muito fácil, basta o aplicativo Kawaii e use esse código que está aparecendo na tela, que é 719-363-161. E lembrando que o link de todas as minhas redes sociais, no caso do canal, que são o Instagram, o Kawaii e também o meu Roblox, está na descrição do vídeo. Junto também com a minha caixa postal, caso vocês querem me enviar cartinhas fofinhas que eu vou amar ler e mimos. Então, agora, vamos começar o vídeo. Vamos nessa! Bom, meu inscrito preferido, e no vídeo de hoje eu vim ensinar para você como ganhar muito Robux grátis com o site Blox Ernie. E o link deste site vai estar no comentário fixado deste vídeo. Então, agora eu vou ensinar para vocês como entrar neste site pelo link do comentário fixado, caso vocês não saibam. E lembrando também que o meu canal é infantil, ou seja, o meu público são crianças, e por isso eu ensino tudo com bastante paciência. Tchim, tchim por tchim, tchim para todo mundo que está me assistindo, inclusive você, meu inscrito preferido, aprender como ganhar seus Robux grátis. Bom, meu inscrito preferido, então, vocês vão estar abrindo os comentários. O primeiro comentário que aparecer vai ser bem assim, né? Claro que vai ter mais algumas coisas escritas, porém, o primeiro link que aparecer vai ser este aqui em azul, ou talvez, pode estar em preto para você, mas o meu está em azul. Daí você vai dar um clique sobre esse link, e na hora você vai ser automaticamente direcionado aqui para o site Blox Ernie. Bom, então agora que vocês já sabem como entrar neste link, pessoal, eu vou ensinar para vocês como ganhar muitos pontos para você estar convertendo, retirando, né? Para Robux, não trocando por Robux. E vocês podem ver também que eu tenho 120.98 pontos, então vai dar para retirar 120 Robux neste vídeo ainda com vocês. Mas antes de tudo, eu vou ensinar também como traduzir a página do inglês para o português. Bom, então, vocês podem ver lá embaixo que já está aparecendo a abinha, mas se não estiver aparecendo para vocês, é só vocês clicarem naqueles três pontinhos ou três bolinhas brancas no lado direito superior da tela lá em cima. E agora vocês vão estar clicando aqui em traduzir, onde eu estou mostrando com o meu pincel para vocês. Bom, daí vai aparecer aquela abinha, daí vai estar em inglês, é só vocês clicarem aqui em português, e quando o português ficar azul é porque já traduziu. Vocês podem ver que agora está tudo em português, né? Bom, então agora já tem como vocês entenderem melhor também. E bom, tem como vocês estarem ganhando primeiramente pontos com essas ofertinhas aqui, que tem cinco, que duas são do YouTube, que você ganha um ponto juntando as duas, né? Que você se inscreve nos dois canais do YouTube deles. Uma é seguindo no Twitter, que você ganha 0,25 Robux. Uma é se juntando ao grupo do Discord deles, que você ganha 0,50 Robux. E a outra é seguindo eles no Instagram, que você ganha 0,50 pontos. Somando tudo, essas ofertas aqui dá para você ganhar 2,25 pontos. Então, só dá para retirar dois Robux só com isso aqui. E agora eu vou ensinar mais algumas formas para vocês ganharem seus pontos, e depois eu vou ensinar como retirar o Robux. E eu vou retirar, neste vídeo, 120 Robux. Então, 100% funciona. E se não funcionar com você, é porque você não testou direitinho. Então, presta muita atenção nesse tutorial e assiste até o final, para você não perder nenhuma informação importante. Bom, pessoal. Então, de parede de ofertas para você ganhar pontos, tem essas aqui, que, no caso, são o Edicate Média, que é o mais fácil, o Ofertoro, o Edson, o iStudios, o Loo Table e o CPC Recher. Já esqueci que pronuncia. E eu recomendo mais para vocês o Edicate Média, tá bom? Então, vocês já vão estar aqui nesta oferta. É só vocês arrastarem um pouquinho para baixo da sua tela. E vai aparecer assim, ó. Essa aqui é a interface, gente. Bom, então, dentro desses botõezinhos verdes que eu estou circulando, fica a quantidade de pontos que você vai ganhar se você cumprir as ofertas. E tem várias ofertas. Desde Quiz, que é você responder perguntas sobre um determinado tema. Pode ser um desenho, uma série, uma novela. Desde Cats, que é responder perguntas pessoais sobre você. Desde jogos que você tem que chegar a tal level e tudo mais. E, bom, se você clicar em Next, nesse botão azul, você vai recarregar mais ofertas. E se você clicar em Prevost, também nesse botão azul, vai mostrar as ofertas anteriores. E, gente, eu vou tentar mostrar para vocês que tem uma oferta muito legal aqui e que eu adoro ela. Eu vou procurar aqui, Zavó. Olha só, pessoal. Essa oferta aqui é do Kawai, tá bom? Não precisa ser só na Digitmedia, só nesse site. Mas, se vocês tiverem, faça a sua oferta. Ela está valendo 12 pontos. Se quiser dar para retirar 2 Robux, se quiser dar para comprar 2 roupinhas ou, dependendo, algum acessório e tudo mais, né? Talvez um roxinho de 10 Robux. Então, vocês vão clicar em cima. Precisa de qualquer oferta ou também do Kawai. E você tem que ler os requisitos para ver se vocês conseguem cumprir o que está pedindo. Então, eu vou traduzir para vocês os requisitos. Bom, pessoal. Então, tardazendo, você tem que estar fazendo o download deste app. Está bombaixando ele. Então, é só você clicar aqui em Earn, nesse botãozinho verde. Daí, você vai ser automaticamente direcionado para a Google Play Store. Não, para a Google Play Store, não. Enfim, para cá. Daí, você vai clicar lá embaixo. Embaixo, o Kawai ganha dinheiro também. E você vai vir para o Kawai, né? Daí, você vai baixar. E, gente, não esqueça de usar esse código aqui, que para você participar do acertar de um gift card aqui do canal Relógico Carol. E só participa aqui nesse canal. E é isso, tá bom? Daí, vocês vão fazendo as ofertas e ganhando seus Robuxinhos. E para retirar, é só clicar nessas três barrinhas ou três esquinas brancos. E agora, você vai clicar aqui, pessoal, em retirar. Ou pode estar escrito Retdraw, caso você não consiga traduzir a página. E, bom, tem duas formas de retirar o books. Que é o método de grupo. Só que daí, você vai ter que estar no grupo há 14 dias, que é igual duas semanas. Porque se você tentar retirar o books antes disso, não vai ter como. Esse é a atualização do Roblox. Então, todos os sites apropelaram que mudar por isso. Ou também, servidor privado, que você ganha de 5 a 7 dias. Então, não. Na verdade, tem alguns que é de 3 a 7 dias. Ou tem alguns também que é de 7... De 5 a 7 dias, tá, gente? Para você ganhar seus books. Então, você vai escolher o servidor privado. E o máximo por dia que dá para retirar é 750 Robux. Mas eles têm aqui de estoque, gente, 17.999 Robux. E, bom, então, você vai arrastar um pouquinho para baixo. E você vai clicar aqui, ó. Enquanto você quer ressacar. Eu quero ressacar aqui 120. Então, aqui tem as instruções. E você vai ter que ver qual valor vai estar dentro desse botãozinho vermelho aqui. O meu é 171. Então, feito isso. Agora, você vai clicar aqui, ó. Nesse botãozinho azul. E clica aqui para criar um servidor privado. E você vai ser redirecionado para o Roblox. Gente, na verdade, vocês têm que clicar em clique aqui se não fizer, tá bom? Não é no de baixo. É nesse aqui. E agora, vocês vão estar clicando nessas três bolinhas brancas. E vocês vão ativar a versão para o computador ou versão para desktop, caso vocês estejam no celular ou no tablet. Lembrando que funciona para celular, tablet, computador e notebook, tá bom? É o meu título preferido. Bom, então, tá aqui, né, pessoal. E vocês vão dar um zoom. E agora, vocês vão clicar em passes para você estar criando uma game pass, né? E vocês vão estar vindo aqui em escolher arquivo. Daí, vocês vão estar vindo aqui em permitido. E, pessoal, vocês vão clicar aqui em arquivo. E vocês vão pegar a foto. Selecionei a foto. Daí, você vai colocar o nome aleatório aí. Eu vou colocar passe. E coloco uma descrição também. Passe 15, sei lá. Só para não dar erro. Porque depois da extra, você não coloca a descrição. E agora, é só clicar em preview. Nesse botão verde. Só esperar carregar. Vai clicar agora em verify upload. Vai esperar novamente carregar. E vai aparecer assim, ó. Em azulzinho para você. Que deu certo. Então, a sua passe está aqui. Relevem totalmente esses dois aqui, né? Pronto. E, bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão arrastar para o lado. E vocês vão estar clicando agora, pessoal. Aqui nessa engrenagem de configurações. E vocês vão em configure, ok? Então, agora, vocês vão esperar carregar. Vocês vão dar um zoom no lado esquerdo. E vocês vão em promoções. Daí, vocês vão ativar o item à venda. É só clicar nesse botãozinho aqui. Ele tem que ficar verde, tá? E vocês vão colocar o valor que eles pediram aqui nessa barrinha. Então, o meu é 171, certo? Sim. Porque daí eu vou estar querendo retirar 120 robots. Bom, daí agora vocês vão clicar em salvar. E pronto. Vocês podem ver que foi atualizado com sucesso ali. Então, vocês vão voltar para o site. Vou arrastar para baixo. E vão clicar em retirar. Se vocês não aprenderam direitinho, é só vocês assistirem no YouTube, tá? No canal do YouTube deles. Mas eu acho que dá para entender, né, gente? Então, certifique-se. Foi isso. E pronto, gente. Já retirou ali os seus robux. E, bom, meu inscrito preferido. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. De se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações na opção todas. Para não perder nenhum vídeo novo de robux que eu postar no canal. Beijinhos de luz para vocês. E uma ótima semana. Tchau, tchau. Fica com Deus.